Oi gente, adivinha o que eu vou falar pra vocês hoje? Novamente sobre logaritmos. E aí, você já passou por essa situação? Você está resolvendo um exercício de logaritmo e ele apresenta uma base que não lhe convém? Que não te ajuda a resolver, a terminar essa resolução? Então eu convido você a assistir essa aula porque o assunto que nós vamos tratar hoje é mudança de base. Vamos lá? Gente, primeiro uma pergunta. Você já assistiu as aulas nas quais eu expliquei sobre logaritmo lá do comecinho? Já expliquei sobre a definição, as condições de existência, as consequências da definição e as propriedades de log? Então caso você não tenha assistido, você pode acessar os links na descrição. Vou deixar tudo aqui pra você e aí você volta pra assistir essas aulas e ver todos os detalhes sobre logaritmo, ok? E agora, uma pergunta. Quando você está resolvendo um exercício? E aí, esse exercício, esse logaritmo, traz uma base que não ajuda você, que não favorece a resolução. Você sabia que você pode, então, substituir essa base por uma outra base que lhe convém? É isso que nós vamos aprender hoje, então, mudança de base de logaritmo. Mas antes de explicar como que funciona aqui essa mudança de base, quero perguntar mais uma coisa. Você já está inscrito no meu canal? Ah, que bom! Parabéns! Pra você que não está inscrito, ó, não perca tempo. Se inscreve agora mesmo no canal da Giz. E não esquece de deixar o seu joinha, tá bom? Então vamos pra mudança de base. Então eu estou resolvendo lá um exercício, faz de conta. Coloquei com letras, tá, gente? Pra generalizar, tá bom? Depois a gente vai fazer exemplos, pra você entender melhor. Então eu tenho um log de B na base A, tá? E aí o que que acontece, gente? Lembrando, então, esse cara aqui é o logaritmando e aqui é a base. E tem lá as condições de existência. Em que o B, que é o logaritmando, tem que ser um número maior que zero. E o A, que é a base, ele tem que ser o quê? Um número maior que zero, né? Porque ele não pode ser negativo essa base. E ao mesmo tempo tem que ser diferente de 1, certo? A mesma coisa vai acontecer com o C, que eu já vou explicar do C. Então eu estou lá resolvendo esse exercício. Eu não quero, não consigo sair desse exercício utilizando a base A. Eu preciso mudar por uma outra base. E daí eu vi que uma outra base, sei lá, uma base C, vai favorecer a resolução do exercício. Então eu faço a substituição dessa base. Eu mudo. E aí como que vai ficar? Aí vai ficar, então, uma divisão entre dois logs. Aí fica um log aqui em cima, um log aqui embaixo. Aí nessa divisão desses logs, eu já escrevo qual é a minha nova base. Veja que aqui eu já coloquei base C e base C, tá? E daí o logaritmando daqui vem como logaritmando do meu novo log com a minha nova base. E a base desse logaritmo anterior, ela vai vir aqui como logaritmando do meu logaritmo de nova base. Meu Deus, quanta coisa! Mas calma, que quando a gente faz com letra, tudo isso aqui fica melhor, melhorzinho um pouquinho, tá bom? E aqui, veja que agora o C se tornou base, não se tornou base? Então é por esse motivo que eu escrevi aqui, ó. Zero é menor que C, ou seja, o C é um número maior que zero e diferente de 1. Porque quando aqui tá na base de um logaritmo, ela não pode ser negativo em nenhum. Certo? E aí, vamos fazer então esse exemplo que eu trouxe aqui, bem basiquinho, pra você tentar entender. Mudar, já vou falar bem assim mesmo, mudar. Porque os exercícios, você sabe? Não vai estar escrito aí no seu livro, escrito assim, mudar para a base tal. Vai ter lá o enunciado e você vai ter que identificar pra qual base você vai ter que mudar. Mas primeiro eu vou fazer um basiquinho aqui. Mudar para a base 2, ó. O logaritmo, log de 5 na base 4. Então vamos escrever aqui, gente, ó. Log de 5 na base 4, tá? Aí como que vai fazer? Por que que eu sei que eu tenho que mudar? Aqui, no caso, tá escrito no enunciado. Mas se tivesse, por exemplo, um exercício solto assim, se você fosse fazer lá pelo método do caracol, você iria levar 4 elevado a x igual a 5. Você não iria conseguir colocar na mesma base, tá? A hora que você caísse numa equação lá exponencial, tá bom? E também eu não consigo fazer lá pelas propriedades do logaritmo. Eu não consigo transformar esse 5 aqui em um logaritmo de um produto. Também não dá. Então, geralmente o enunciado vai dar umas dicas pra você que você vai ter que mudar de base. Ele vai dar falando. Ah, e sabendo que o log de tanto é tanto, calcule, então. Calma lá que eu vou chegar. É que eu sou ansiosa, eu quero ficar falando já como que vai ficar. Então, aqui eu vou mudar de base. Que base que eu tenho que colocar? O enunciado já me disse, base 2. Então, ó como que vai ficar. Eu escrevo, então, um log aqui e eu escrevo um log aqui, ó. Então, ó, uma divisão entre dois logs. Qual é a minha nova base? Eu vou até escrever de azul. A minha nova base é 2, ó. Então, eu vou colocar 2 que é a minha nova base, ó. Base 2, tá? E agora, como é que é mesmo? Esse número 5 que é o logaritmo, ele vem aqui. Então, vai ficar log de 5 na base 2. Dividido por log de quem aqui mesmo? Quem vem aqui? O 4. O 4 miga pra cá. 4 na base 2. E agora? Dá pra eu resolver ou acabei a conta aí nesse caso? Dá pra resolver. Se você observar bem, esse aqui não dá pra resolver. Porque, como eu disse, eu não consigo aqui fazer a decomposição do número 5, já que ele é primo. Então, aqui vai ficar igual. Vai ficar o log de 5 na base 2. Só que se você observar, aqui eu consigo resolver. Porque, ó, 4 e 2. Tem relação, né? Se eu fizer a decomposição do 4. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. O log de 4 na base 2, aqui eu igualo a x. E aí, eu aplico o caracol, ó. Aí, vai ficar 2 elevado a x é igual a 4, né? E 4? É possível escrever o 4 na base 2? É. Então, aqui vai ficar 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2, né? Porque 4 é 2 elevado a 2. Bases estão iguais. Então, eu cancelo a base. O que sobrou? Sobrou os expoentes. Então, sobrou que x vale 2. E o que é o x pra mim, gente? O x não é o resultado de tudo isso daqui? Então, quer dizer que o log de 4 na base 2 é igual a x, que é igual a 2. Então, aqui o meu denominador fica 2, tá? Daí, eu não escrevo mais o log. Porque eu sei que o log de tudo isso dá 2, tá bom? Então, vejam que quando eu quero mudar de base, eu consigo fazer isso, né? Aplicando, então, essa propriedade. E eu consigo resolver o exercício. No caso, eu não consegui aqui, mas o embaixo aqui eu consegui. Então, a resposta minha ficaria tudo isso aqui. Certo, gente? Agora, vamos fazer um exemplo com o enunciado já de modo que ele fique parecido com o que tem aí no seu livro. Vamos lá? Gente, como eu disse antes, eu ia trazer um exercício facinho, basiquinho, igual eu trouxe aquela hora, né? Já mandei mudar pra base e tal. E agora, eu trouxe um aqui já, que é praticamente parecido com o que você deve ter no seu livro aí, tá bom? Na sua atividade, não sei onde você está resolvendo os exercícios. Dados, então, log de 7 na base 5, igual a 1 e 21, e o log de 2 na base 5, igual a 0, 43, calcule log de raiz quadrada de 7 na base 14. Eu trouxe um facinho naquela hora, agora isso aqui veio complicadinho, né? Gente, e aí? Você consegue observar, então, eu tenho que calcular isso aqui, né? Eu tenho que calcular o log da raiz quadrada de 7 na base 14. Só que se eu observar as informações que o enunciado me trouxe, ele trouxe pra mim o log de 7 na base 5 e o log de 2 na base 5. Então, quer dizer que eu tenho que fazer a mudança de base para qual base? Já sabe? Conseguiu perceber? Pra base 5, ó. Porque o enunciado trouxe pra mim uma base 5 pra facilitar os meus cálculos. E aqui eu tenho uma base 14. Aqui, você deve estar pensando aí, mas Giz, aplica o caracol que dá pra resolver. Ó, vamos imaginar o caracol. Eu vou pegar 14 elevar a X. Isso vai dar a raiz quadrada de 7. Agora, diz pra mim, eu consigo transformar, fazer lá a decomposição do 14 e deixá-lo numa base 7? Não consigo, porque o 14 é 2 vezes 7, né? Naquela decomposição. Então, não vai ser possível resolver uma equação exponencial. Então, é por isso que eu não consigo resolver isso aqui utilizando o método lá do caracol. Tá bom? Aí, então, nós vamos ter que fazer a mudança de base. Então, como que vai ficar essa mudança de base, ó? Então, eu tenho log de raiz quadrada de 7 na base 14. E eu já descobri, então, que eu vou ter que mudar com uma base 5, não é? Então, vamos lá, gente. Presta atenção. Então, vira uma divisão. Aí, eu escrevo, ó. Vou fazer bem detalhado. Eu escrevo log aqui e escrevo log aqui embaixo. E já escrevo log com a minha nova base. Qual é a minha nova base? A minha nova base vai ser 5, ó. Tá? E como que faz agora mesmo? O número que estava aqui vem aqui em cima, raiz quadrada de 7. E o número que era a base, agora ele vira logaritmando. Ele vem aqui, ó. Então, veja bem como ficou. E agora, o que que eu faço? Agora, eu calculo separado. Quanto dá isso, quanto que dá isso, depois eu divido os resultados. Porque aqui, eu tenho uma fração como uma divisão. Certo? E aí, como que resolve? Esse negócio aqui de raiz quadrada, como que eu tiro um número da raiz quadrada mesmo, se ela não é exata? Não falando de raiz aproximada, gente. Mas eu consigo escrever um número ali, no caso, esse 7, utilizando uma potência com expoente fracionário. Você se lembra? Caso você não se lembra dessas propriedades da potência, é importante você relembrar esse conteúdo, tá bom? Aí, você pode pegar a indicação da aula anterior para estudar isso daí, ou para revisar, né? Então, vamos resolver aqui embaixo, ó. Vou resolver aqui separadinho, para você entender melhor. Então, eu tenho aqui agora, para resolver, o log da raiz quadrada de 7 na base 5. Então, lá para as propriedades das potências, eu tenho, então, que aquela raiz quadrada de 7, eu posso escrever assim, como sendo 7 elevado ao meio, que aplica aquela regra, quem está na sombra vai para o sol, ó. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra, tá? Isso aqui na base 5. E agora, eu também posso aplicar agora aquela propriedade do log, que é a propriedade de uma potência. Esse número aqui, que é um expoente, eu vou dar um tombo nele, e ele vem aqui multiplicando o log. Então, aqui eu teria, então, que vai ficar 1 meio vezes o log de 7 na base 5, tá? E aí, eu já tenho o valor desse log de 7 na base 5? Eu não tenho, gente? Esse valor aqui é quanto? Olha lá no enunciado. Então, vai ficar 1 meio, porque esse 1 meio vai permanecer. O único que eu vou trocar vai ser isso aqui. log de 7 na base 5, que é 1,21. E aí, aqui eu caio numa multiplicação de frações, viu? Matemática básica, ó. Coloco 1 aqui embaixo, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui vai ficar 1,21 sobre 2, porque eu faço 1 vezes 2. E dividindo, gente, 1,21 por 2, vai dar 0,605. Isso tudo que eu fiz aqui foi pra quê, gente? Foi pra descobrir, então, quanto é o resultado do log da raiz quadrada de 7 na base 5, que vai dar 0,605, tá? Agora, dividido. Então, agora eu tenho que calcular aqui o log de 14 na base 5. Então, vamos lá. Vamos calcular. Acaba aqui, ó, gente, porque aqui eu coloco o resultado aqui, então. O log de 14 na base 5, ó. Vai ficar o log. 14, se você fazer a decomposição do 14, vai dar 2 vezes 4, 2 vezes 4, 2 vezes 7. Então, vai ser 2 vezes 7 na base 5. Aqui, gente, você consegue aplicar, então, a propriedade de um produto lá dos logaritmos, tá? Então, isso daqui ficaria o log de 2 na base 5, mais o log de 7 na base 5, ó. Então, veja que tava multiplicando, eu abri as duas fazendo a soma de cada log, tá? Agora aqui, ó, eu já não tenho quanto é o log de 2 na base 5? Eu já não tenho quanto é o log de 7 na base 5? Basta eu somar esses dois resultados. Quanto é o log de 2 na base 5? É 0,43. Então, isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo, eu troco por 0,43, mais o log de 7 na base 5, que é 1,21. Somando esses dois aqui, gente, quanto que dá aí, produção? 1,21 mais 0,43? Você aí mesmo resolve na sua casa. Então, ali vai dar 1,64, tá? Então, veja bem o que eu fiz, gente. Analisa bem aí. Eu resolvi, então, quanto que dava o log aqui de cima e depois resolvi quanto que dava o log de 14 na base 5, tá? Agora eu cheguei em 0,605 dividido por 1,64. Aí, fazendo essa divisão, eu vou chegar no valor aproximado de 0,37. Isso aqui é o resultado, então, de quem? Do log da raiz quadrada de 7 na base 14. É isso mesmo. O resultado de tudo aquilo é 0,37. E olha quanto a conta que eu tive que fazer pra chegar no resultado. Apliquei mudança de base. Você viu? Não era no começo, não era conveniente usar uma base 14. Eu olhei pro enunciado qual seria a base ideal pra mim e fiz a mudança de base. Certo, gente? Ó, então assim, eu vou fazer só esses dois aqui. Eu vou fazer? Não, eu já fiz, né? O primeiro que foi basiquinho e esse aqui que é um pouquinho mais complicado. E caso você queira treinar mais sobre esses exercícios de mudança de base, vai lá no site da Giz, que você encontra também o link na descrição. Lá tem listas de exercícios com gabarito pra você poder estudar. Combinado, gente? E qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que na medida do possível, eu vou respondendo pra você. Ok? E ó, se você gostou dessa aula, não esquece, gente, deixa o seu joinha, não é com essa mão joinha, né? Com a mão direita, né? Deixa o seu joinha e se inscreve no canal da Giz. E até a próxima aula, gente. Tchau! Tchau!